Salve pessoal do canal, eu sou o José Filmo, tudo bom? Você conhece o maior caso de espionagem da categoria, conhecido como Spygate, que aconteceu em 2007? Se não, faz o seguinte, continue aí nesse vídeo que eu vou contar essa história pra você agora. Então amigos, o ano era 2007, prestes a começar a temporada, estourou um caso de espionagem, uma foto copiadora dos arredores de Londres, entrou em contato com a Ferrari, dizendo que fez cópia de 180 páginas de documentos confidenciais da equipe italiana. O que aconteceu é que o engenheiro Nigel Stepway entregou esses documentos a uma pessoa da McLaren, as investigações começaram e algumas pessoas importantes dentro da McLaren foram chamadas para ser ouvidas. Pat Lowy, Jonathan Newey, Rob Taylor. Pat Lowy, conhecidíssimo, o engenheiro da Fórmula 1 famoso, trabalhou na Williams até 2019. Então as investigações foram prosseguindo, o pessoal da McLaren disse que recebeu esses arquivos, mas que não usou. Era o projeto completo do carro da Ferrari, tudo, até o consumo de combustível, telemetria, parte aerodinâmica, tudo, tudo, tudo. As investigações ficaram suspensas, só que o clima da McLaren era bastante complexo. Fernando Alonso, que foi trazido a peso de ouro da Renault, bicampeão, contra Lewis Hamilton, piloto recém-chegado, novato, e tratado como joia pelo dono da McLaren, o chefão da McLaren, o senhor Rondenos. O que aconteceu é que o Alonso não estava satisfeito com esse tratamento igualitário com o Hamilton por parte do Rondenos. Na verdade, o Rondenos, em certo momento da temporada, até disse que o inimigo era, nos vestidores, que o inimigo era Fernando, deixando claro que existia uma guerra interna. E o Alonso, ele e o Pedro Della Rosa, que trabalharam no desenvolvimento do carro desde o fim de 2006, ali, o Alonso entregou e-mails, troca de e-mails que ele tinha com os engenheiros, um desses investigados, e as investigações comprovaram que os dados que o Alonso recebeu do carro, que seria do carro da McLaren, eram os dados do carro da Ferrari, que a McLaren disse não ter usado. Ou seja, a McLaren pegou os dados, passou para os pilotos como se fossem do carro dela, do carro da McLaren em 2007, mas eram os dados do carro da Ferrari. O que aconteceu é que a McLaren foi banida do campeonato de construtores, recebeu uma multa pesadíssima na época, de 100 milhões de dólares. Todo esse pessoal que eu falei, pede oi, Jonathan Neal e Rob Taylor, foram, se declararam culpados, pagaram multas também pesadas. O engenheiro da Ferrari, o Nigel Stepney, ele foi demitido da Ferrari. Isso aí tudo bem. A briga continua ainda pior dentro da McLaren, o que é uma mais pesada. Existem rumores que o Alonso foi sabotado pela McLaren no GP da China de 2007, com a questão de calibração de pneus. Ou seja, a McLaren se preocupou em brigar de forma interna. Esqueceu da Ferrari, que tinha o carro, podemos dizer, original, um carro tão bom como o deles. Kimi foi campeão por um ponto no GP Brasil aqui de 2007, 110 pontos. Hamilton e Alonso empataram com 109 pontos. McLaren banida do campeonato de consultores, como eu falei. Mas o mais estranho é que se porventura Hamilton ou Alonso fossem campeões, o título valeria com um carro que era ilegal, um carro que foi espionado. É estranho, né? Mas coisa da Fórmula 1, que eu falo, a Fórmula 1 não é bonitinha. No fim da temporada, Alonso saiu da McLaren, voltou para a Renault. Hamilton continuou na equipe, foi campeão em 2008, o resto da história nós já sabemos. Mas esse é o Spagate, que é o maior caso de espionagem da história da Fórmula 1. Lembrando que esse carro de 2008, o carro da McLaren de 2008, é a base do carro de 2007, o carro da espionagem. Então faz o seguinte, se você tiver gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, continue acompanhando a página e o canal Somos F1. E faz o seguinte, você é novo, veja essas histórias para você conhecer um pouco mais sobre a Fórmula 1, leia notícias para você entender que a Fórmula 1 é um esporte bastante complexo, às vezes nós amamos e outras vezes nós odiamos. Um abraço e até a próxima.